E neste carnaval a Polícia Rodoviária Federal reforça a segurança nos pontos com maior índices de acidentes. Apesar de ser ponto facultativo, muita gente pegou a estrada. A gente pede para que os condutores tenham cuidado especial em relação às ultrapassagens, que são responsáveis por mais ou menos 30% das mortes que acontecem nos acidentes de trânsito. A ultrapassagem tem que acontecer somente onde a sinalização permite e quando houver tempo e distância suficientes para completar a manobra sem se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. E aqueles cuidados básicos também de sempre obedecer a sinalização, andar dentro da velocidade máxima estabelecida para a via e em caso de chuvas, reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança dos demais veículos.